Ai Juninho, mas você caiu de novo, cara. Mas tá muito mole, menino. Mas vem cá, você entendeu o que a sua tia falou pra você? Ela falou um milhão de vezes já. Você vive fazendo ou ouvindo esses comentários à sua volta? Pois saiba que, dentre outros fatores que também merecem a sua atenção, esses acidentes pelos quais as crianças sofrem podem ser causados ou podem estar sendo causados devido a uma falta de coordenação motora ou até mesmo de conhecimento do próprio corpo. E olha só que lindo, nós estamos numa época excelente pra ajudar nesse desenvolvimento e de outras áreas dessas nossas crianças. Agora, nas férias de verão, vários pensadores que embasaram a nossa educação atual falam sobre a importância do desenvolvimento corporal e a correlação com todas as outras etapas do desenvolvimento. E apesar desse estímulo corporal ser muito relevante ao longo da nossa vida, é ali do nosso nascimento até um pouquinho após o começo da adolescência, onde esse estímulo corporal, esse conhecimento de corpo é muito importante e que vai nos ajudar em todas as outras áreas de desenvolvimento, ok? Do nosso raciocínio, da nossa mente, do nosso social e por aí vai. Se você é educador, se você é entusiasta, eu tô aqui falando de P.A.G., de Valon, ok? Só pra citar alguns, beleza? Dá uma pesquisadinha nessa galera. Tá, Tiago, mas o que isso significa? Isso significa que você tem que botar essa criançada pra balançar o esqueleto, rapaz! E apesar de trabalharmos na escola elementos importantes desse desenvolvimento corporal, agora, no momento de férias, também é super importante colocar essa criançada pra fazer atividade e conhecer melhor o próprio corpo, desenvolver melhor essas habilidades pra ajudar elas lá na frente em outras etapas também, hein? E aí, uma grande preocupação dos educadores atuais é o quanto de tempo de tela as nossas crianças estão tendo, né? Qual é a porcentagem de tempo que a sua criança passa na frente do celular, do videogame, da televisão, assistindo vídeos do YouTube? É legal, mas não muito. E quanto tempo, qual é a porcentagem do tempo dela em que ela passa brincando lá no chão da sala, brincando lá no parquinho? E não, o videogame, a TV, ela não é de todo mal, não é aquela vilã, mas tudo precisa ser comedido, precisa ter um equilíbrio aí, não é, meu caro? Então, bora aproveitar essas férias pra brincar. Ô, Tiago, mas dá pra você dar alguns exemplos aí mais concretos? Eu já trabalho, deixa o menino brincando lá, ele joga bola. Legal, ele joga bola? Show! A ideia desse vídeo aqui, então, é a gente propor atividades um pouquinho mais diferentes do que o que ele costuma fazer ali durante o período letivo, quando a rotina ali tá full power, né? Na verdade. Vamos começar, então, de casa e com as crianças pequenas, ok? Desde crianças pequenas até os maiores ali, a gente pode fazer isso. Vamos deixar um pouco a galinha pintadinha de lado, deixar a TV de lado, e vamos deixar à disposição das nossas crianças os próprios brinquedos que elas têm? Que tal você entrar dentro da brincadeira, fazer com que isso aconteça e deixar com que as crianças fantasiem? O que será que vai sair disso, hein? Outras coisas que são interessantes também e que ajudam nesse desenvolvimento corporal é, por exemplo, a caixa de papelão, o lápis de cor pra você pintar, ok? Uma folha maior que você tem, uma cartolina, por exemplo, que tá ali velha, ok? Usa o verso dela. Esse brincar com o papelão, com a cartolina, fazer papel de avião... Fazer papel de avião... Os jogos com os brinquedos, além de despertar mais a coordenação motora, porque elas estão ali encaixando, recortando, dobrando, manuseando as coisas, também ajuda na fantasia. Elas trabalham com experimentos ali da realidade dentro dos bonequinhos. Então, o que esse bonequinho tá fazendo? O que ele pode fazer? O que acontece se eu soltar esse boneco? É por isso, por exemplo, também, que as crianças menores ali, se eu não me engano, a partir dos dois anos de idade, começam a jogar as coisas. Ela quer ver o que tá acontecendo com esses elementos. Então, olha que interessante. Uma percepção do próprio corpo, a percepção dos outros elementos ali que estão ao redor dela, tudo isso numa brincadeira. Pode? E aí, deixa aqui também na descrição o que mais que a gente pode fazer dentro de casa, né? A gente tem um quintal pra gente explorar também. Tem alguma área da sua casa que você não explora com tanta frequência, que a sua criança não explora com tanta frequência? Lembra aquela percepção do espaço ao redor dela? Tudo que ela vê de novo, todo local novo que ela pode ir, que ela pode experimentar, vai agregar também pro desenvolvimento dela. Então, pensa aí e coloca nos comentários aí. Vamos criar aí uma lista de atividades ao redor da nossa casa. Fechado? Agora, se em casa a gente já tem tanta coisa que a gente pode ver, imagina lá no parquinho, lá na pracinha, fora de casa, hein? Ah, Tiago, mas lá no parquinho minha criança é pequena, vai cair, vai se machucar. Ah, vai ser um Deus nos acuda. Melhor não, melhor ficar em casa, mais seguro. É, meu caro, minha cara, mas deixa eu te contar um segredo. Uma hora ou outra, a sua criança vai cair. A meia cai. Mas não é muito melhor ela já ter tido essa experiência, esse teste num ambiente controlado, com alguém ali, um pouquinho de olho, sempre vendo e deixando a criança tomar um passo à frente, e ela saber como é que ela cai, qual é o jeito certo de cair. Sim, tem jeito certo de cair. Ao invés de cair dura no chão, e aí se arrebentar, e etc. Sair rolando, mas levantar, bater a poeira e continuar a brincadeira. E aí uma outra questão fantástica é que lá no parquinho, além desse desenvolvimento corporal, ela também vai estar em contato, muito provavelmente, com outras crianças. O que também ajuda nessa socialização. Então, o que eu devo ou não devo fazer? O que funciona quando eu estou com uma outra criança, o que não funciona? Como lidar com situações de conflito? Parece que a gente está conversando sobre adultos lidando com situações de conflito. Pequeno, você já reparou que o seu pequenininho, dois anos e meio, dois anos, dois anos e meio, por exemplo, quando ele entra num conflito ali, o brinquedo favorito dele foi pego, ele não fica analisando? Você não vê que ele está ali calculando? Tá, e agora? O que eu faço? Ele pegou meu brinquedo. E agora? É justamente esse tipo de experiência que vai ajudar ele também a entender melhor esse quesito social, a lidar com o outro, né? E aprender que existe um outro além dele. Já aproveitando esse exemplo das situações de conflito, isso também ajuda a criança a desenvolver a questão da inteligência emocional. Se eu não conseguir aquilo que eu queria, como é que eu posso lidar com essa situação, com a frustração, né? Tudo aquilo que a gente já comentou atrás também. E se você também está participando, está lá no parquinho com a sua criança, jogando bola com ela, participando das brincadeiras, conversando, discutindo, isso também ajuda a criar aquele vínculo familiar, aquele nível alto de relação, de confiabilidade. Olha que lindo! Isso tudo, essas ideias todas aí para esse período de férias, se relembrou, na verdade, o que pode ser feito, que esse momento tem que ser aproveitado, além de ajudar a sua criança com momentos fantásticos, com memórias legais, com o desenvolvimento corporal melhor, também vai ajudar ela no longo prazo. Entre os vários benefícios, esse conhecimento corporal vai ajudar a sua criança a não ficar atropicando por aí, por exemplo, ou esbarrando em objetos com tanta frequência. Vai ajudar na coordenação motor, então, nesse recortar, no colorir, né? Isso também pode gerar lá na frente um maior interesse dentro das aulas de arte, por exemplo, e ela fica frustrada, porque ela não consegue recortar muito bem, porque ela não consegue escrever ou desenhar ali um círculo 100%. Uma capacidade de raciocínio melhor, uma inteligência emocional melhor, sociabilização, essa habilidade de lidar com o outro. É claro, nós estamos falando aqui, usando esse exemplo de esbarrar, de atropicar, da falta de atenção, mas lembre-se que, além da questão da coordenação motora, do conhecimento do esquema corporal, também existem outros fatores que precisam de atenção. Então, se ela atropia com muita frequência, será que a gente precisa dar uma checadinha aí nos olhinhos da criança? Ou se ela não tem algum grau? Se ela não precisa usar algum óculos? Se essa desatenção é muito exacerbada, será que não compensa a gente conversar com um especialista, com um psicólogo? Pra gente não ver se não há alguma outra questão, se não há algum outro exercício que precise, né, ou que possa ajudar a nossa criança a ficar ainda melhor? Mas então é isso. Coloca a sua criança pra brincar, brinca junto com ela, deixa o videogame pra quando realmente não tiver nada pra fazer. Legal? Vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!